E eu cheguei e falei, família, eu preciso conversar com vocês. Vou começar, queria dizer pra vocês que olha este cabelo. Menina, esse cabelo não te pertence. O que é que você tá fazendo com ele? Não tô entendendo, não. Que teatro é fofo, é sutil. Olha como ele é intelectual. Tô um pouco confuso, o que será que é? Será que é menino? Será que é menina? Quem é que tá ali no palco? Não sabemos. Vamos descobrir. Gente, mas eu tô um pouco triste. Serão. Eu acabei de sair de um relacionamento abusivo. Eu sei, já tô feliz, já tava me libertando, já tava me entendendo. Ainda tem o Maurício falando, eu tenho que usar argola e batom. Ai, ai, ai. Não, eu tenho que usar o que eu gosto. Eu não me sentia bem. E aí? Tudo bom? Tá vendo esse rosto aqui bonito? Sou transexual. Não dá nem piada mesmo, era isso mesmo. Só pra dar uma dúvida pra vocês, como é que esse negócio é transgênero, não sei o quê. Na verdade, eu sou uma mulher que nasceu no corpo errado. Por exemplo, eu queria ter nascido no corpo do Gisele Bitt. Mas aí veio isso aqui. Não, eu vou explicar pra vocês o processo e tudo mais. E sempre que eu falo pra... Pareço mesmo, de longe. E aí eu vou fazendo o processo de transexualidade e tal, tenho que ir pra terapia. Os meus amigos ficaram muito assustados. Ah, mas e aí, como é que vai ser? Você vai ter um pau? Falei, não, cara, eu não vou ter um pau, eu vou tirar o peito. Ele... Ah, por que você vai tirar o peito? Eu falei, ah, porque eu não me sinto bem. Mas você já é gordinha. Vai continuar tendo teta. Foda, velho, eu fiquei muito puta. E eu vou na terapia, o médico fez, Ai, Búbio, como é que você se sente? Como é que você se enxerga? Eu fiz gorda, né, não, galera? Não, eu me enxergo num corpo diferente e tal. Aí ele fez, ah, tem umas referências aqui, caso você queira ver. Nossa, ele me deu a pior referência de todas. Tammy Gret, velho. Falou aqui, Tammy Gret é uma referência que tem. Eu falei, nossa, esquece, eu vou continuar sendo mulher mesmo. Esse é meu destino. E aí eu contando pros meus amigos e tudo. E aí a mudança de nome também é uma parada que o povo pergunta muito. Mas eu já tenho um nome fixo pra qualquer porteiro do Brasil. Já existe um. Eu vou na portaria e falo, é Bubis que tá aqui. Ele faz, é Rubens? A dona Rubens tá aqui. Segue seu coração, é isso mesmo. E tem muitas coisas que eu também tô aprendendo. Porque, por exemplo, sobre o negócio, né, pra botar. Existe a possibilidade de colocar. Além de ser caro, eu vou perder o maior prazer humano. Eu nunca mais vou gozar se eu colocar. E eu nunca gosto mesmo, então. E aí existe, porque você vai colocar, só que, ó que bizarro é. Existe, é tipo uma prótese, só que ela é de bombinha. Eu tô lá com um negócio assim no meu sexo, aí eu, peraí, peraí. Tá subindo, tá subindo. E a mulher, não, você tem seu tempo. Então não faz nenhum zendido colocar isso, sabe? Eu só não me sinto bem com o meu corpo. Foi um desabafo. Talvez porque eu seja gorda mesmo. E aí também outra pessoa, antes de ir embora, ficou preocupada. Foi a manhinha. A manhinha ficou toda sentida, chorando. Eu até entendo ela. Ela falou, ai meu Deus, minha filha, vai ficar parecendo a Tami, é? Gente, muito obrigada. Eu só vou testar isso aqui hoje. Vou chamar agora.